Vou publicar, deixa eu ver se tá tudo certo aqui Luiz, beleza. Também tá publicar no YouTube, assim que terminar. Vamos ver se funciona. Aí agora então, esperando chegar o horário, aí sim, aí a gente começa a receber as pessoas. Muito bom, tudo certo. Gravando no OBS Studio e transmitindo ao vivo pelo Instagram. Por enquanto é isso. Live de hoje, o tema, a ausência de conflitos e o paradoxo de a milênia. Isso aí. Olá, tudo bem? Última live do ano. Vamos ver se ainda tem audiência. Se o pessoal já foi viajar ou se o pessoal ainda tá com tempo de participar. Paradoxo de a milênia é o tema de hoje. A ausência de conflitos. Se isso é bom ou se é ruim. E aí como a gente trabalhar com isso. Muito legal. Vou começar daqui a pouquinho, porque aí ó, só dá um tempo aí do Instagram, comunicar as pessoas e as pessoas se conectar. Muito bem. Eu nunca começo pra durar uma hora e acabo durando uma hora, uma hora e dez. Olha só, as maninhas chegaram. Legal. Eu nunca começo, ou melhor, eu sempre começo pensando, ah, não vai demorar, não vai durar uma hora hoje e sempre tô passando da uma hora. E hoje eu vou dizer, não vai durar uma hora também. Ai, ai, ai. Eu vou esperar mais um pouquinho pra ver se mais pessoas se conectam, né? Porque hoje o tema é um pouco técnico e era legal que as pessoas pegassem desde o início. Porque esse paradoxo de Abilene é um tema, na verdade ele tá ligado com vários outros temas que a gente já conhece. Mas esse específico é um vídeo institucional, eu conheci esse tema, eu conheci esse tema dando aulas em gerência de projetos. Então é legal, mas vocês vão ver que ele tá relacionado com outros contos e outras sabedorias populares que dizem a mesma coisa. Mas é interessante. Já já vou começar. Ah, Ivani conseguiu entrar. Ah, legal. Muito bem. Muito bem. Eu coloquei a imagem do jacaré, essa semana eu fui pesquisar jacaré também, né? Ah, legal, isso, bacana. O Instagram tá começando a mostrar agora. Eu fui pesquisar algumas imagens de jacaré, coloquei uma no convite, aí eu não posso colocar publicamente, que essas imagens devem ter direitos autorais. Mas, mais cedo ou mais tarde, a gente vai, todos vamos virar jacaré, né? Então, é melhor já ir pesquisando, pra conhecer um pouquinho mais, né? Como que vivem os jacarés. Muito legal. Fui pesquisar nos desenhos animados, tem vários também, né? Muito bacana. Muito legal. Então, vamos falar, vamos falar do complexo de Abilene, porque é lógico, né? Que eu vou colocando as experiências que a gente vai vivendo... Ai, peraí. Eu vou colocando as experiências que a gente vai vivendo, mas o centro dessas lives é a construção e o gerenciamento de um projeto de vida. Aí uma amiga minha, essa semana, também publicou que uma das missões aí, um dos planos que ela tá querendo, era dizer não sem culpa, né? E eu... Ai... Eu lembrei desse paradoxo, né? Quando ela falou desse não, porque isso é uma técnica para trabalhar em equipe, mas funciona muito bem com outros grupos também, de pessoas. Opa, o pessoal tá chegando. Alessandra e Ana Paula Queiroga, tudo bem? Renata Faustino, aí sim. Agora o Instagram tá começando a divulgar. Legal. Então, esse complexo de Abilene, ele é tema de um treinamento para trabalhar em equipe, mas vocês vão ver que é muito parecido com coisas que a gente já conhece, com a sabedoria que a gente já utiliza, mas ele é importante para, principalmente para o líder, né? Sempre verificar essa situação na equipe, e para a gente poder também criar coisas novas, né? E crescer nos relacionamentos. Ah, Ana Paula Queiroga, filha do Paulo Queiroga. Muito bem. Prazer. Muito bom você estar por aqui. Legal. Então, aí funciona da seguinte forma, né? Esse, tudo, tudo como eu tava falando, é relacionado, sem, com, é, focado no desenvolvimento do nosso projeto de vida, principalmente para os nossos planos de 2021. Aí a Ruane, que publicou, né, no Instagram dela, que ela fez o joguinho lá, e um dos desafios é falar não sem sentir culpa, né? Tá bastante relacionado, quando eu vi ela, esse post dela, eu lembrei desse complexo, desse paradoxo de Abilene. Falei, vou resolver falar disso, porque a gente vai ter uma oportunidade agora, né, no final do ano, de fazer algumas reflexões, né, rever planos, e essa questão de dizer não, né, sem culpa, pode ajudar muito o nosso projeto de vida, né? Então, vamos do princípio, né, do que se trata o paradoxo de Abilene. Em resumo, é quando um grupo de pessoas executa uma ação, realiza um projeto, ou faz algum trabalho, em que, individualmente, nenhuma das pessoas do grupo concordava que deveria ser feito esse trabalho. E, por isso que se chama paradoxo. Individualmente, cada pessoa concorda, acha que o projeto é uma furada, que a gente não deveria fazer isso. Só que, no grupo, essa opinião não aparece, e aparece a opinião contrária, e a equipe como um todo decide continuar, seguir ou executar essa tarefa, esse projeto, e termina e executa, só que as pessoas, individualmente, não queriam. Aí, como que a gente vai conectar, né, com essa questão do não? Então, né, você, uma das razões para que esse fenômeno aconteça, num grupo de pessoas, é justamente essa dificuldade de a gente falar não, e esse terreno, para quem acompanhou as lives lá dos Treze Reinos de Sadai, o terreno entre o isolamento e a luta, ele é, ao menos, explorado pela gente, né, que é o terreno da amizade. A amizade sincera, né, ela não é, você não concorda com tudo, né, os seus melhores amigos são aqueles que você discute bastante calorosamente, sem perder a amizade, né, inclusive são alguns amigos que te trazem, às vezes, algumas opiniões, alguns feedbacks, são os mais difíceis, né, como eu já falei uma vez, se você sair para comprar roupa, né, é melhor levar uma amiga, levar um amigo, né, porque, é, provavelmente o vendedor, na hora, se você pedir a opinião do vendedor, ele talvez vai dizer que todas as roupas ficaram bem, né, e aí um amigo de verdade vai lá e vai falar, ficou uma porcaída, vamos para outra loja, é melhor você não comprar. Então, é mais ou menos baseado nisso, mas como é que acontece, então, esse fenômeno do paradoxo de Abilene? Eu vou comentar do vídeo, né, o vídeo, ele é institucional e ele é, eu não tenho autorização de passá-lo, né, de publicá-lo, né, só posso usá-lo mesmo nesses cursos internos. Mas é assim, mas eu posso dizer mais ou menos a situação. O primeiro caso é uma viagem, um passeio em um domingo, com a família, algumas pessoas estão sentadas em casa sem ter muito o que fazer e resolvem fazer uma viagem de duas horas, mais ou menos, para ir jantar, para ir comer num lugar específico, que leva duas horas para ir, duas horas para voltar, eles resolvem fazer isso, né, o carro que eles resolvem ir estava com o ar-condicionado quebrado, não estava funcionando, estava um calorzinho, mais ou menos que nem está hoje aqui em São Paulo, e eles encararam, então, uma viagem de duas horas para ir, duas horas para voltar, para comer, nem era para comer, assim, jantar, era para ir, eles foram lá, comer, tomar uma cerveja, comer um petisco, só fazer o mesmo que eles estavam fazendo em casa, só, e aí, voltaram duas horas depois, chegaram, tipo, nove horas da noite, cansados, né, e descobriram que perderam um domingo. Eles estavam numa casa muito confortável, né, e alguém inventou, deu uma sugestão infeliz, e eles foram, e no final eles acabaram descobrindo, né, um começou a reclamar, o outro começou a comentar, e eles não conseguiram identificar no grupo quem que queria ir, né, todo mundo falou que não queria, não, eu não queria, eu fui porque eu não quis ser o cara contrário aqui, aí eu falo, não, mas eu fui porque a fulana, porque você falou que ia, né, e um foi porque o outro falou, o outro foi porque o um falou, e ninguém sequer manifestou a ideia de que era uma má ideia, de que era uma má ideia ir, né, principalmente depois que eles descobriram que o carro estava com o ar-condicionado quebrado, né, então todos quiseram pagar de ser aquele, aquela pessoa, né, que é legal, que é amiga, e acabou que concordaram todos com o projeto, uma roubada de um projeto. Aí nesse filme tem um exemplo profissional também, que é praticamente igual, aparece uma sugestão de projeto, e as pessoas votam, né, para executar um projeto, mas é aquele negócio, aí num grupo de trabalho, né, é mais complicado, porque o chefe traz uma sugestão de projetos, né, pede para votar, quem concorda, né, e aí o projeto é aprovado por unanimidade, porque aí não é só uma questão de ser legal, né, aí é também uma questão de você estar preocupado em perder o emprego, ter uma avaliação ruim, aí você acaba concordando também, né, e aí o que que acontece, né, tem a terceira situação, mas aí o que que acaba acontecendo, a gente vai se acostumando, né, a viver com essa contrariedade, a viver com esse não atravessado na garganta, né, tem várias outras, outros desdobramentos disso, mas a questão é, eu aceito, né, pelo bem de algo maior, pro futuro, pra outra coisa, eu aceito uma situação, né, eu não falo o meu não, e pra manter a paz, manter a harmonia, manter tudo mais. O terceiro caso, ele é mais sério, porque aí ele mostra um casal, né, que eles vão se casar, e individualmente, um tá dizendo, né, a noiva fala pra mãe que não quer se casar, e o noivo fala pra um amigo que também não quer se casar, então, numa coisa, eles concordam, né, eles não querem se casar. E o cara fala, e isso é um absurdo, né, porque eles vão até o casamento, né, eles vão casar, né, e, assim, é isso que ele fala, o problema não é nem ausência de conflito, né, o problema é um acordo, eles estavam em acordo, os dois concordavam que não queriam casar, e esse acordo não apareceu, mascarado pela ausência de conflitos, né, então a gente não briga, a gente não tem conflitos, né, então a gente vai casar, né, e aí se você quiser saber o resultado desse casamento, você me fala, que eu conto no privado. Será que eles casaram? O que aconteceu com eles, né? Mas a base é pra eles alertarem, eu sempre gostei muito desse vídeo, eu já assisti, acho que mais de 40 vezes, porque cada treinamento que eu fazia, eu passava no final, ele fecha, mas a nossa questão aqui é, primeiro, assim, o curso é voltado para um líder de uma equipe, para avaliar se na equipe isso não está acontecendo, né? Agora, a gente está falando aqui de ambiente pessoal, então numa família também, o líder da família, é importante que você desenvolva formas de que exista um não, em que um não seja aceito, né? E o que é mais comum, né? O mais comum é realmente que aquela pessoa que tem um não ali atravessado na garganta, que ela não manifeste, né? Porque tem essa ideia, a gente tem realmente essa ideia, falando do isolamento e da luta, que é tudo binário, né? Essa questão binária é muito complicada. A gente pensa que um não, se eu sair do isolamento e falar um não, eu automaticamente vou para um conflito negativo, né? As pessoas vão me isolar, vão me rotular como aquele do contra, né? E, então, muito do meu trabalho para o desenvolvimento de líderes, principalmente de equipes de projeto, era, e não era fácil, tá? Para essas pessoas criarem um ambiente em que você possa manifestar, né? toda a sua opinião sem ser julgado, né? Sem ser taxado do contra. E aí eu queria pensar, né? Queria colocá-los para pensar dessa forma, né? Na sua família, ou na sua equipe de trabalho, no seu grupo de amigos, né? Quando vocês estão planejando algo, ou tomando uma decisão, né? Como se cria isso, né? Como se cria um canal para evitar que... É claro que se uma ou duas pessoas são contrárias, têm opiniões contrárias, é uma coisa. Mas o fenômeno do paradoxo, né? De Amelene, é quando todos, né? Quando todos concordam em dizer não e ninguém fala, tá? Então, imagina. Num ambiente em que uma pessoa se sente constrangida e fala não, é um ambiente propício para que aconteça esse paradoxo, né? Então, a questão é você como líder aí de um grupo de pessoas, aí vamos sair da questão da empresa, né? Você como líder de um grupo de pessoas, né? Como é que você exercita isso? É porque é muito difícil, é muito tênue ainda. Nós não estamos ainda tão acostumados a navegar entre os três territórios, né? Normalmente, quando a gente sai do isolamento e vai tentar expressar as nossas opiniões, a gente vai para a luta, né? Porque a gente só conhece essa referência, né? O contrário de se calar é brigar, né? E tem um espaço intermediário aí que é muito difícil, é muito difícil. O espaço intermediário... Fala, Maurão, tudo bem? Tá vendo o pessoal entrando aqui, tá? Um abraço, Maurício, Darcy, Hélio e o Mauro que chegou agora. Prazer em vê-los. Obrigado pela presença e pelo prestígio. Show de bola. Aí, então, falando de um líder de família, né? Em um grupo de pessoas, agora nas festas de final de ano também, né? Se você estiver planejando algo, uma viagem, um evento, né? Tudo isso, né? Como é que você cria espaço pra que as pessoas possam discordar, né? E quando tem questões hierárquicas, até na família, né? Não chega a ser uma hierarquia, mas quando tem avô, avó, pai, mãe, filho, filha, cunhado, as relações hierárquicas e de poder, elas também determinam, às vezes, né? Que uma pessoa que se sente inferior, né? Que hierarquicamente, também não tem espaço pra dizer um não, né? E, às vezes, ela tem uma informação importante, né? Como a gente falou lá do ar condicionado do carro, por exemplo, dizendo, olha, tem essa informação aqui, né? As pessoas têm medo de se manifestar e medo com razão, tá? Porque a gente rotula mesmo, né? Então, o primeiro que fala, né? Muitas vezes, é tido como aquele que é o do contra, né? Então, e aí, o contrário disso, né? O efeito contrário é o isolamento, é ficar quieto e concordar com tudo. Por isso que eu falei, tem esse paradoxo de Abilene, ele é, tem bastante a ver com a roupa do rei, também, né? É o mesmo conceito. Ou seja, quando a maioria concorda, né? Você acaba, você é o doido, né? Se você tá enxergando alguma coisa, você acaba achando que você é o doido e você não vai falar, né? E as pessoas vão, vão, vão achar que você, vão te rotular de cedo do contra. Aí, eles colocam aqui, as pessoas sabendo da pandemia, todos achando que não deveriam se reunir, mas ninguém querendo ser o primeiro a falar. Isso, um bom exemplo, né? Você tá na família, é aquele primeiro que fala, ah, não, eu não vou, né? Ou eu acho que não devemos, que não devemos nos encontrar. Isso pode ser uma boa, né? Isso realmente, às vezes as pessoas estão com medo de ir, mas vão pra não desagradar. Olha só, olha que interessante, bacana isso. A pessoa vai para não desagradar o avô e a avó. Todo ano a gente se encontra lá na casa do avô e da avó. Eu não vou para não desagradar. E o avô e a avó não sabem como dizer que o povo não vinha. Tá falando esse povo doido, vai vir tudo aqui em casa, vão me colocar em risco. Eu queria que eles não viessem. Mas eles não vão falar isso também, né? Que pai e que mãe vai falar para não vir? E que avô e que avó vai falar que não quer a presença dos netos em casa. É bastante complicado. Isso pode ser também um terreno propício para desenvolver esse paradoxo doido aí. Ou seja, todos concordando que não deveriam ir, mas todos acabam se colocando num risco desnecessário. Se as pessoas concordarem com o risco, é diferente, né? Planejarem, né? Para fazer um isolamento diferente. Agora, pode ser que vão acontecer muitas festas em que ninguém estava querendo ir. Todo mundo foi para agradar o outro e quem recebeu em casa também fez para agradar o outro. Muito bem. Se esse for o caso, né? Como é que a gente consegue organizar um ambiente, né? Desenvolver um ambiente para investigar essa situação e dar espaço, né? Para que as pessoas que são contra falem. Não é tão simples assim, né? Não é só perguntar. Porque é lógico, se você perguntar, né? As pessoas vão dizer que não, claro que não. Eu acho que não tem problema. Imagina, né? As pessoas normalmente respondem aquilo, né? Que elas pensam que os outros querem ouvir. Então, esse não sem culpa é um exercício. Para nós, individualmente, no dia a dia, a gente tem que praticar. O terreno que a gente tem que praticar, e é isso que é muito importante, entre a luta e o isolamento, o terreno é o terreno da conversa. É muito difícil esse terreno, você conversar com alguém, porque conversar sobre amenidades, bater papo, é uma coisa. Agora, conversar sobre coisas, né? Mais sérias e opiniões contrárias, é muito difícil, né? Se você não praticar, você, rapidamente, você escorrega ou para um lado ou para o outro, né? Ou você interrompe o papo, ou você acaba discutindo, né? Sem resolver o problema. E que, na verdade, por isso que é importante praticar o debate, né? O debate fluído, o debate honesto, com agendas claras, né? Porque o problema também, não funciona esse debate, essa conversa, se existirem agendas ocultas, né? Essas pessoas, realmente, que tiverem um interesse diferente, o interesse precisaria ser genuíno, tá? Aí, pessoas com interesse genuíno sentam para conversar e isso já é muito difícil, né? Então, precisa praticar, tomar decisão, né? Praticar, falar não, né? É uma prática, é um exercício. Tem alguns livros, né? De assertividade, que, inclusive, não tem esses exercícios mesmo de falar não. A gente pratica, eu tenho um workshop de assertividade em que um exercício prático é você ficar negando um convite para sair, né? De um amigo, né? Fala não, né? O seu amigo quer sair, você está cansado, né? Você não está afim, né? Você fala não. Não, mas vamos lá, vai estar o fulano. Não, não quero. Olha o fulano, não, não quero. Você não precisa brigar, não precisa estourar, não precisa ofender ninguém. É só repetir, né? Não, várias vezes, né? Tranquilo. Parece fácil, né? Mas precisa praticar, né? Às vezes a gente não está acostumado. Em alguns locais de trabalho, a gente sugere, inclusive, aquela famosa caixinha de sugestões anônimo, né? Para ver se as pessoas colocam as coisas lá. Mas não é tão simples assim. Uma vez teve um programa desse numa empresa que eu trabalho. Não, um amigo meu. Um amigo meu, numa empresa que um amigo meu trabalhava, que eles colocaram uma caixinha de sugestões lá e as pessoas escreveram algumas coisas. E aí, o que aconteceu? Deu o efeito contrário, né? Aí o pessoal fez, a empresa fez uma reunião porque queria saber quem era que tinha escrito aquelas barbaridades. Encostaram o pessoal na parede, fizeram uma investigação para descobrir quem é que estava metendo o pau nos projetos. Aí não funcionou, né? Você põe uma caixa de sugestões anônima e o pessoal escreve. Você tem uma informação que talvez seja válida ou não? E aí o que você vai fazer com essa informação é justamente querer apontar os culpados. Então, o exercício, a lição de casa para essa live é que você procure observar daqui para o final do ano, principalmente nesses grupos, nas decisões, nos eventos, se não está acontecendo isso e pensar numa forma, né? Pensar numa forma de se colocar no lugar de uma pessoa que seja contrária à decisão da maioria, ver se ela teria espaço para falar. Porque se ela não tem esse espaço para falar, você corre o risco, né? de fazer realmente, como a Iris mencionou, inclusive, até um evento na casa de alguém sem que ninguém esteja de acordo com esse evento. Muito bem, muito próprio. Isso é muito mais comum do que parece. Eu fiz esses exercícios em algumas viagens que a gente estava planejando em família, aqui em família, na minha casa, pensando isso mesmo, investigando, procurando, dizendo, porque às vezes a gente planeja também, uma decisão, precisa ser testada. Um exercício bastante legal é criar um personagem num grupo, né? A gente pode criar uma personagem num grupo que seja esse personagem do contra, né? Então, a gente pode dizer, o que diria uma pessoa que é do contra, né? O que diria uma pessoa com opinião contrária, né? Porque na gerência de projetos, a gerência de risco é justamente isso, né? É bem parecido, é pensar em tudo que pode dar errado, né? Uma pessoa normalmente que tem uma opinião contrária, às vezes ela está pensando naquilo que pode dar errado, né? Ela fala, Puxa, isso pode dar errado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, tem que aguentar as críticas. Então, é isso mesmo. Esse terreno, por isso que eu falo que não é tão simples assim. Porque aí, a crítica do líder, né? O líder, quando critica, dependendo da forma como ele receba essa opinião, ninguém mais vai falar, é o líder que é o responsável por criar um ambiente aberto para que as pessoas emitam as suas opiniões. Imagina essa festa de fim de ano da Iris aí que ninguém quer ir e, obviamente, as pessoas não querem ir porque elas têm medo de se contaminar ou de contaminar os mais velhos e acabar matando alguma pessoa mais velha como recentemente aconteceu aí, inclusive, nesse exemplo agora, da morte da Anissete Bruno. Pode isso acontecer. Então, a pessoa, no fundo, está pensando isso. Poxa, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser responsável, carregar essa culpa aí na minha vida e também não quero correr o risco de me contaminar, mas, poxa, está todo mundo tão feliz, eu não vou ser a pessoa do conto. Mas, imagina, quando eu estava falando de gerência de projetos e gerência de risco, se esse é o problema, você pode criar, buscar formas de minimizar riscos. É assim que eu trabalhei a vida toda com gerência de projetos, mas precisa alguém falar. Você está trabalhando numa área, às vezes, que você não conhece, a pessoa tem que dizer, olha, isso aqui é perigoso, pode ser que a gente se contamine. Vamos fazer um plano para diminuir o risco de contaminação. Aí, o que é a decisão acertada para você executar um evento? É saber se o nível de risco está aceitável para todos. Olha, existe um risco, a gente já está sem se ver há quase um ano, então, não é risco zero. Mas, é um risco aceitável para a gente se ver? Não, encaixou muito bem, desgostei muito bem da situação. Eu não tinha pensado nisso, olha que legal. Então, assim, não é tudo ou nada, não é executar o projeto ou não executar o projeto. Não é fazer a festa ou não fazer a festa. Mas, se eu vou me encontrar com as pessoas que eu amo e que eu quero proteger, dá para fazer uma festa e a gente combinar de não se abraçar, por exemplo, ou de não se aproximar, pode ser. Isso é a gerência de risco trazida aqui para o nosso ambiente familiar. Pode ser, a gente precisa. Então, se eu quero ver, a gente vai se encontrar, mas a gente vai planejar uma forma de diminuir o risco. Quando a gente toma uma decisão para executar ou não um projeto, é justamente isso que a gente faz com relação ao nível de risco. Qual é o pior que pode acontecer e se eu estou disposto a assumir esse pior. Então, numa festa sem nenhum cuidado, o pior que pode acontecer é a contaminação e morte de algumas pessoas. Numa festa de... numa festa com isolamento, digamos que as pessoas se arrumem um jeito de ficar cada uma a três metros de distância, o pior que pode acontecer é a festa ser um saco. É ser muito chato de você ver e não poder abraçar as pessoas, mas você acredita que você consiga baixar o risco de contaminação a quase zero. Aí dá para ir, se ver, se encontrar e aproveitar um pouco. Então, talvez seria isso. Agora, falando da crítica, o que acontece? Aí, eu sou a pessoa que vou falar isso na família, todo mundo vai criticar. Então, os líderes é que dão esse retorno. Que nem eu falei, nessa empresa desse amigo meu, esse retorno da crítica de quem manifestou a opinião passou uma mensagem muito clara para os demais para ficar quieto. Então, esse ambiente ele é realimentado, esse ambiente de isolamento. Ele é realimentado. Nas empresas é muito comum, é muito comum. O símbolo são os os pinguins de Madagascar. No Madagascar, um finalzinho do desenho. Eu aviso que não tem combustível no navio, e o que ele fala? Não sorria e acene. Então, essa questão de sorrir e acenar é isso. A pessoa está sabendo. As pessoas que estão, que fazem parte da equipe, que estão ali, oi Carol, as pessoas que estão no dia a dia sabem aonde vai dar problema. Mas não fala, é lógico, sorria e acende. Eu vou falar, eu vou ser a pessoa. As pessoas ainda associam a quem trouxe a notícia, a matar o mensageiro. isso aí vem desde a idade média. O mensageiro que traz más notícias a gente manda matar. Então, isso ainda é assim, é verdade. Então, uma vez eu assisti uma palestra também de um líder lá de uma empresa, na empresa de um amigo meu, e aí no final uma pessoa fez uma pergunta, fez uma pergunta meio ruim, mas o cara deu uma resposta tão assim, humilhante, e aí perguntou se mais alguém tinha alguma pergunta. Imagina se alguém teve coragem de abrir a boca. Então, ele deu uma mensagem clara, falou, aqui se você falar besteira eu vou te humilhar publicamente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, entendi tudo da sua palestra, não vou fazer pergunta nenhuma, todo mundo aplaudiu, e aí é isso que acontece. Então, líderes que criam esse ambiente, e eu estou falando líderes na família também, que criam esse ambiente, então é aquele líder que ele fala e todo mundo, ninguém discorda, ele faz piadas e todo mundo rir, e ele dá ideias e todo mundo aceita, todo mundo acha o máximo e segue. E um olha para o outro, as pessoas estão ao contrário e segue a vida. Não tem problema nenhum se isso não atrapalhar o seu projeto de vida. Exato, o líder tem que ter jogo de cintura e falar, agora o líder tem que ter jogo de cintura e também ouvir e não criticar quem tem uma posição contrária. aí a coisa é complicada, porque se eu achar que não, se eu achar que o líder está errado, como é que eu consigo me manifestar? Pode ter certeza que a maioria nem fala nada, é sorrir e a cena, porque o que eu vou falar? Tem uma ideia estúpida, uma ideia que vai dar problema e aí as pessoas começam a concordar, que nem essa ideia da festa mesmo. Se as pessoas estão inventando fazer uma festa e todo mundo concorda, então é complicado. Normalmente vai dar pau. A gente ainda não está com essa bola toda, isso precisa ser praticado incessantemente com muita frequência essa questão de você ouvir opiniões contrárias, ouvir críticas e ouvir feedbacks negativos, dizer, olha, não gostei quando você falou isso, não gostei quando você falou daquilo. A gente também falando dessa coisa que é binária, muitos líderes, muitos líderes têm a ideia de que o líder não falha, o líder é uma pessoa que não erra. Se ele demonstrar erro, ele demonstra fraqueza. Isso é muito forte em muitas pessoas. Por isso que você vê muitos líderes que falam, que erram, mas ficam insistindo no erro até o final. Passam quatro anos de um mandato sem assumir nenhum erro. Isso vem vindo recorrentemente em vários governos, inclusive. Os presidentes, invariavelmente, não assumem nenhum errinho pequeno, nenhum engano. Eles dizem que estavam certos em tudo o tempo todo. Todos eles, pessoal, independente de partido ou não, isso é muito comum, de insistir no erro e depois ficar buscando uma forma de mostrar que está certo. Ao passo que se, às vezes, dependendo do erro, você reconhecer e corrigir a rota, é assim que funciona. Então, o que acontece? Se você, como é que você aponta o erro de um líder ou como é que você aponta o erro de outra pessoa? Você não tem o direito, presta atenção, você não tem o direito de emitir a sua opinião, tá bom? No início de uma conversa, no início do papo, para ninguém, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas ninguém está muito interessado na sua opinião, tá bom? A sua opinião você guarda para você. Se você não tem o direito de emitir a opinião, como é que você quebra essa questão se você tem uma opinião contrária? E se o líder não desenvolveu esse ambiente, o líder não abre esse ambiente. Então, aí você vai precisar desenvolver algumas técnicas de perguntas e respostas. Agora, se você errar na pergunta, vai ter o efeito igualzinho, tá bom? O jeito de você fazer uma pergunta e eu tenho um e-book sobre isso, é gratuito e você pode pedir, o jeito de você fazer uma pergunta, ela é recebida exatamente como uma crítica. Por isso, inclusive, que ela chama Critical Question, pergunta crítica. Tá bom? Então, você faz uma pergunta e aí a sua pergunta é recebida exatamente como uma crítica. Ninguém está nem aí para a sua opinião. então, eu vou repetir a sua opinião. Sabe qual é a diferença entre a sua opinião e uma pizza? É que a pizza... Alguém sabe a diferença entre a sua opinião e uma pizza? A Ed, sabe a Ed que tem sempre uma opinião? Sabe a diferença entre a sua opinião e uma pizza? Vou contar só até três para ver se alguém sabe. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fala, Luísa. Escreve aí. Qual a diferença entre a sua opinião e uma pizza? Isso. A pizza... Não, a pizza... A pizza, eu pedi. A pizza, eu pedi. A sua opinião, eu não pedi. Então, é assim, tem gente que sai distribuindo opiniões, críticas, inclusive, sem chegar no momento correto. Então, então, assim, você precisa, precisa, conquistar o direito de dar opinião. Se no ambiente onde você está esse direito não existe, pode ter certeza pode ter certeza que a sua opinião vai ser recebida negativamente. Porque ninguém gosta de receber crítica, ninguém gosta de receber crítica. A gente tem uma dificuldade imensa de desenvolvimento, de autoconhecimento e autodesenvolvimento para que as pessoas comecem a entender e aceitar que elas não são perfeitas, entender e aceitar que elas podem estar enganadas e o último estágio é aceitar que outras pessoas venham apontar os seus defeitos. Então, eu queria, eu vou falar para vocês se quiserem revisar esse e-book de perguntas porque é assim, você perde amizade com perguntas, você perde clientes com perguntas, então a pergunta ela precisa ser exercitada e planejada também, porque você coloca a sua opinião na pergunta, esse que é o problema, você quer a opinião da outra pessoa, mas você coloca a sua opinião na pergunta, por exemplo, eu chego na sua casa e você está comendo brócolis e eu não gosto de brócolis e aí eu faço só uma pergunta, só uma pergunta, qual é a pergunta que eu faço? Então, é isso, eu coloco a minha opinião na pergunta, por que você está comendo essa porcaria? Pronto, já começou com o pé esquerdo, ou então aí você coloca ainda uma expressão, ai credo, por que você está comendo isso? Precisa ser muito, precisa ter muito mau gosto para comer esse negócio, eu só fiz uma pergunta, nossa, eu fiz uma pergunta e a pessoa se ofendeu, então é interessante, acontece, e acontece muito, eu vi muito acontecer, eu decidi lançar o e-book quando eu estava em uma viagem de táxi e o taxista, a gente viajava e normalmente a gente ia agendando viagens, então o taxista que pegava a gente na primeira viagem, normalmente tinha muita sorte, porque ele ganhava a semana, porque a gente passava a semana toda viajando e o menino que pegou a gente da primeira vez, ele perdeu essa chance por uma pergunta que ele fez, ele fez uma pergunta mal feita para a minha colega de trabalho, ela ficou muito indignada, se ela tem razão ou não, não importa, o importante é que o rapaz perdeu uma semana inteira de corridas garantidas em um cenário bastante difícil nas cidades que a gente vai. eu resolvi fazer um resumo e ajudar as pessoas a perguntarem como é que você pergunta sem ofender, perguntas ofendem sim, tinha um quadro humorístico que falava que perguntar não ofende, eles brincavam justamente com isso, o cara fazia essas perguntas críticas e falava não, perguntar não ofende, perguntar ofende sim, críticas ofendem sim, feedbacks negativos também, então a gente precisa criar um ambiente, nós, aí individualmente, eu preciso criar, desenvolver um ambiente mental para receber e entender críticas, comentários negativos, todos esses feedbacks que a gente acaba recebendo. Isso já não é fácil, agora se eu não estou nessa pegada, se eu não estou nem querendo saber de feedback e alguém vem trazer, aí é a coisa mais complicada ainda. Então, nessa festa aí de final, qual foi a pergunta, ah, do táxi? Ai, ai, eu não lembro exatamente a pergunta, mas ele começou a fazer perguntas para ver se essa minha amiga eu não vou dizer mimada, mas sabe, uma pessoa riquinha, isso, bem acostumada, que não queria, ele começou a fazer perguntas, ah, você é de São Paulo, ah, você está acostumada, é tipo assim, você está acostumada com conforto, você foi bem tratado, você foi mimada, eu sei que ele usou umas palavras assim, né, que ofendeu muito a pessoa, porque ela começou, eles começaram a falar de condições de viagem, né, dificuldade de hotel, dificuldade de vida, né, e ela começou a falar, ah, eu queria ir para um lugar, assim, eu queria ir para um lugar assado e tal, e ele fez duas, três perguntas que muito mal colocadas, ele queria saber, ele queria saber, né, porque o cara ia ser o guia da viagem, ele queria saber os gostos, as preferências, a comida que ela queria, né, o tipo de hotel, né, tudo, né, tipo de, sei lá, várias coisas, mas foi muito infeliz, né, então, ele deveria sim fazer perguntas, mas ele colocou aquilo, ele deixou transparecer, realmente, a opinião dele na pergunta, né, num momento muito inadequado, né, então, isso, isso acabou ofendendo demais a pessoa, e aí perdeu, né, então, é, o outro exercício que eu vou deixar para vocês, é assim, né, pensem nas perguntas que vocês fazem, né, se você não coloca a opinião na pergunta, isso é, é difícil às vezes, hein, como é que você sabe, se a sua pergunta está indo bem ou não, né, é só saber se você está tendo uma boa resposta, isso eu posso dizer, se você fez uma pergunta e a resposta não veio, a pergunta pode ser reformulada, né, e se você fez uma pergunta e a resposta foi ruim, negativa, agressiva, é, aí com certeza tem, tem mais, tem mais coisa para trabalhar nessa pergunta aí, porque, claro, claro, pode ser direto a uma pergunta ou pode ser realmente uma, aquilo que ela carrega, né, então, é bastante difícil, leva tempo, tá, então, não é de uma hora para outra que você conquista o direito de perguntar, e mais, numa família, numa festa, você já conhece um pouco mais as pessoas, né, e então, às vezes, é mais fácil de você conseguir desenvolver, né, esse, esse direito, né, de emitir opinião, né, então, fazer perguntas sem críticas, né, abrir para falar, para alguém falar não, né, também, né, estar aberto a alguém falar não para uma opinião sua, isso é um pouco mais difícil, né, então, vamos falar da festa de final de ano, né, você está organizando a festa, você está morrendo de vontade de fazer essa festa, né, como que você faria para descobrir se alguém está morrendo de medo de ir nessa festa, tá, acha que não deve ser feito e não está se manifestando, né, se você está numa posição de liderança, né, como que você faria? Uma coisa você pode ter certeza, tá, as informações contrárias ao líder, elas circulam, tá bom, elas só não chegam no líder, né, a rádio peão existe nas empresas, existem na família, né, os grupos paralelos e subversivos de zap, eles existem em todos os lugares, então, é claro que eles estão falando dos seus defeitos pelas suas costas, é claro que todos reconhecem os seus erros e as suas falhas, tá bom, ninguém enxerga o líder, né, ou o chefe da família, ou seja lá quem for, como um ser perfeito, eu acho que perfeito é só o líder lá da Coreia do Norte, né, talvez na Venezuela também os líderes sejam perfeitos, sejam vistos mesmo como pessoas perfeitas, antigamente alguns imperadores, né, alguns ditadores eram vistos mesmo como perfeitos, as pessoas tinham realmente essa convicção, né, que eles não erram, que eles conversam com Deus e tudo mais. Então, essa ideia, como é que você pode ter certeza, pode ter certeza de que se você tá liderando uma equipe, as suas falhas todas são muito bem conhecidas, comentadas, né, e as pessoas estão rindo de você pelas suas costas, né. Agora, como que o líder trabalha? Mas aqui eu não tô falando muito de liderança, tô falando mais realmente desse ambiente de que falar o não, poder falar o não. Numa família, a dinâmica de liderança era um pouco mais fluida, né, fora poucas famílias, mas as famílias modernas agora, tem as pessoas, tem as, os, os, o conselho, né, da família, tem os grupos de zap aí da família que dá pra discutir bastante, né, então, esses grupos podem ser um, pode ser uma forma, né, de você pedir opinião, mas aí também grupo de família, o povo começa a ser expulso do grupo, começa a sair do grupo, a dificuldade é a mesma. Bom, então você fala, né, num ambiente qualquer de relacionamento, seus planos de projeto de vida podem estar nesse, nesse ambiente, por isso que a gente precisa praticar com assuntos mais simples e mais fáceis, como decidir o que fazer no final de semana, por exemplo, isso é mais fácil, decidir um investimento em grupo, em família, né, sobrou um dinheirinho, o que que a gente vai fazer, ou não sobrou um dinheirinho, o que que a gente vai fazer, uma decisão em conjunto, então a primeira, a primeira fase pra gente praticar e evitar esses problemas todos que a gente falou, se chama conversa, né, e as primeiras conversas, elas vão ser difíceis, e as primeiras conversas vão gerar conflito, vão gerar briga, vão gerar um racha, muito provavelmente. A gente tem que estar preparado pra se recuperar, né, não dá pra viver a vida toda no isolamento e aceitando simplesmente o que as outras pessoas falam, não dá pra viver a vida toda sem emitir opinião, né, mas a gente precisa conquistar esse direito. Então, se você vive a vida toda sem emitir opinião, você se acostuma, se acostuma a não tomar decisões, né, e isso, falando de projeto de vida, é muito ruim, você vai seguir um projeto sem tomar decisões nenhumas, né, então isso é muito importante. Então, os próximos passos, né, aí é você realmente encaixar aquilo que você quer fazer dentro do seu projeto de vida. Mas o primeiro passo é conversar, tá, conversar. Porque eu coloquei lá o título da live, né, ausência de conflitos. A ausência de conflito é boa, né, essa festa que a Iris mencionou, né, essa festa de final de ano, que ninguém queria que acontecesse, né, não teve conflito, né, e ela provavelmente vai acontecer, muitas festas vão acontecer e não vai ter conflito na família. Ninguém vai expressar sua opinião, o pessoal vai se arriscar, tomara que não aconteça nada de sério com ninguém, a gente torce aí pra todo mundo, mas, é, não existiu conflito, né, então, a maior dificuldade, né, é transformar os conflitos em algo positivo, né, e conseguir separar realmente o sentimento de amizade com a pessoa e realmente, ao longo do tempo, desenvolver esse sentimento de agradecer a uma pessoa que traz um feedback negativo, tá, é, não é sempre que a gente consegue, mas a gente, então, por isso que a gente precisa se preparar, né, então, por isso que a gente precisa dar direito ao outro, ao outro, pra, pra dar esse feedback, e por isso, quando a gente quer omitir a opinião, a gente também precisa preparar a pessoa, porque se você pegar a pessoa desprevenida, né, a reação é sempre negativa, é sempre negativa, se um estranho na rua, passa na rua, e olha pra você e fala, nossa, você se vestiu muito mal hoje, essa sua roupa ficou uma porcaria, o que que você fala pra essa pessoa, pra esse estranho? você não paga meus boletos, meu querido, você não, eu nem te conheço, quem é você, né, então, isso, todos contrariados, no íntimo, né, acaba que todos estão contrariados, no seu íntimo, no projeto, e todos vão fazer, né, e as consequências podem ser ruins, né, e aí, a questão da consequência é o seguinte, se ninguém quer, a consequência é pior ainda, porque se todos concordarem, todos assumirem o risco, então, aí é um risco aceito, né, então, existem pessoas que tem um perfil de aceitar mais risco, pessoas que são mais conservadoras, né, então, é, é, então, depende, depende, se você realmente faz uma votação, se você realmente conversa com as pessoas, e chegam na conclusão de que, ah, vamos fazer uma festa que se dane, né, a família pensa assim, ou todos que foram concordam, aí todos estão realmente assumindo o risco, né, aí você não pode também, aí também não existe culpa, né, assim, você se sente culpado por conta de algo que é previsto que vai acontecer, aí não é culpa, aí é responsabilidade, né, então, é um exercício bastante interessante, mas, né, muitos grupos não têm esse ambiente, as pessoas não pensam assim, né, então é um pouco mais difícil, por isso que quando a gente fala dos líderes, é bom os líderes investigarem, né, com os seus, né, com o seu grupo, né, as opiniões, né, para ver, verificar, é, o que, como que a gente treina, né, os líderes nesse, é, paradoxo de Abilene, a gente simplesmente dá essa consciência para os líderes que isso pode acontecer, tá, e para que eles comentem desse paradoxo com as suas equipes, tá, e que juntos, né, com as suas equipes, desenvolvam uma forma de que as pessoas se manifestem sem serem criticadas, né, evitarem as críticas, ou seja, o que a gente busca é criar um ambiente, criar um ambiente, aberto a opiniões contrárias, primeiro, focado no projeto e não com pessoas, depois vai para as pessoas também, porque, da mesma forma, né, se eu faço alguma coisa que te incomoda, e eu não sei, né, eu vou continuar fazendo, né, se o meu jeito, né, de, de, de emitir as opiniões também te incomoda, né, e eu não sei, pode ser que eu continue fazendo, agora, quando eu volto para você e falo, né, é, olha, eu não gosto dessa forma que você fala, eu não gosto disso que você faz, eu não gosto, qualquer coisa, né, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, se você chegou nesse ponto, a gente consegue corrigir, agora, porque é o contrário, o que que acaba acontecendo se eu não falo nada, você vai engolindo, vai engolindo, vai deixando passar, vai deixando passar, de repente, estoura, então, o problema de você ficar no isolamento e não manifestar a sua opinião é que aí, em algum momento, a pressão explode, né, a gota d'água, né, a gente já tem muitos, muitas referências de sabedoria popular a respeito disso, por que que de repente estoura algo, né, você briga por algo tão insignificante, é porque são coisas que vão sendo acumuladas ali ao longo de anos, né, que você não emite a sua opinião ou talvez nem tenha sido intencional, a coisa foi acontecendo, né, por conta de que a gente nunca parou pra pensar e estudar esse paradoxo aí, como eu disse, né, é importante que cada um de vocês entenda que isso pode estar acontecendo, principalmente nessas festas de final de ano, né, e procurem investigar, de saber essas opiniões aí das outras pessoas do que você lidera, que de uma forma ou de outra você lidera, né, se as pessoas falam ou não, né, se são contrárias ou não. Muito bacana. O assunto era esse, pessoal, as reflexões eram essas, tá dando quase uma hora aí de live, são 22h27, agradeço demais a presença de todos, espero que vocês tenham gostado, eu mencionei alguns documentos, algumas questões aí a mais, eu tô sempre disponível, tá, se vocês quiserem, é só, só entrar em contato aqui direto ou no privado, mandar mensagem, eu retorno, a gente coloca à disposição de vocês aí, esse e-book que eu mencionei, e mais algumas outras questões também. Essa é a última live do ano, né, semana que vem eu tô de folga, então, desejo a todo mundo aí que vocês consigam, né, na medida do possível, aproveitar essa época pra conseguir ainda fazer, né, essas reflexões, se aproximar das pessoas, fazer planos, que o ano que vem a gente vem com tudo aí, com o projeto de vida 2021. Legal, bacana. Então, passa essa, assim, sutilmente, né, vocês podem passar esse link dessa live pra algumas pessoas aí, que você acha que vale a pena refletir também, né, a gente vai ao longo, trabalhando assim, né, em conta gota, a gente aprende, né, e na medida que a gente vai aprendendo, a gente compartilha o aprendizado, né, então a gente aprende na prática e compartilha o que a gente vai aprendendo e juntos a gente vai melhorando aí relacionamentos um por um, né, pouquinho por pouquinho. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma sugestão de temas também, de lives ou de vídeos, manda também, e no mais, que 2021, né, siga, siga aí com bons projetos de vida aí pra todo mundo que a gente consiga resolver, tomara que a gente vire, todos virem jacarés, jacarés do bem, jacarés bem resolvidos, né, jacarés que não, que não, rejeitem seus semelhantes, né, que aceitem crocodilos, lagartixas, largatos, sem preconceito, né, talvez um mundo aí de jacarés imunizados vai ser muito bom, tomara que em 2021 o mais rápido possível a gente veja a solução, né, então, obrigado, boas festas aí também a todo mundo, vamos aproveitando, e nos vemos nas redes sociais por aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.